Voltamos, hein, exatamente de onde a gente parou da última vez Eu tenho que pegar esses caras sem eles me perceberem O problema é que o mercenário vai me ver rápido Tem aquele lince dele lá, um jaguar, sei lá E eu tenho que diminuir o número desses inimigos De onde será que veio isso, hein? De onde? Ainda bem que você está sozinho Vamos lá Você também vai vir pra cá O outro não vai te ver, não tem como Tem que ser muito bom pra te ver Estou usando furtivo no máximo Bora, você mesmo Vou pegar geral Só tem que saquear aquele tesouro ali pra eu terminar aqui Mas eu vou me vingar desse cara Tem mais um ali Bom, o acampamento eu terminei, né? Você mal sabe, rapaz, que eu estou aqui Não sabe ainda, mas vai saber Deixa eu subir aqui Porque dá pra ter uma visão melhor Invencível? Vamos ver se é invencível mesmo Bom, seu Puma com certeza não é invencível E aqui ele não consegue subir E se ele ficar ali Conseguir um jeito de matar ele Sem que você faça nada Morreu Quero ver se eu subir aqui Ih, não é que subiu mesmo? Desce o escuro Agora eu quero ver se ele ficar se defendendo Nível 31, né? É o mesmo nível que eu Esse cara toda hora fica dando esses poderes me liga Ah, eu defendi, hein? É, invencível Acho que você não é tão invencível assim não, hein? Ih, defendi Agora Bom, a galera que mandaram pra me matar até agora Pelo menos Pelo que eu estou vendo Todos estão caindo Ah, não, velho Qual é? O cara me Me jogou fogo Cadê o... Aham Vou saquear o seu amigo Vamos lá Você acha que eu estou ali Mas eu estou é aqui De surpresa, hein? Aham É, meu amigo Pra você já era Agora eu tenho que voltar na mulher Pra pegar minha recompensa Essa vai ter valido a pena, hein? Porque essa foi difícil Sinistra Uma das mais difíceis Já matei mais de 40 missionários, né? Eu sei que tem um ainda atrás de mim Tá marcando ali Mas já já eu pego Ah não, eu já matei o cara Que tinha pago pela minha Pago recompensa pela minha cabeça Opa Madeira eu não deixo pra trás Nem de jeito nenhum Agora eu tenho que ir atrás Do leão de Nemeia, hein? Todo vídeo eu falo isso Nem no voo Não, mas dessa vez eu vou Só pegar essa missão de tempo ali E aí eu vou atrás Vamos ver nossa recompensa também, né? Tem que ver se eu ganho alguma coisa Que vale a pena Vamos lá Todo mundo Mortinho da Silva Não ficou um pra contar a história Eles bem que tentaram E quase conseguiram Teve uma hora que foram 3 mercenários juntos Ainda bem que 2 sumiram Depois que eu Matei o cara que ia pagar eles O seu homem morreu É mesmo um grande guerreiro Por favor Aceite minha gratidão Isso basta É, as mesmas 900 drachnas Bom galera No próximo vídeo a gente volta até lá Valeu Tchau 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 Tchau